E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Free Fire O vídeo de hoje tá topzera demais, porque rapaziada É isso aí que tá na tela mesmo, hoje eu vou comprar o melhor personagem do jogo Aí o Alok, praticamente geral os proplay, todos eles usam o Alok aí Porque ajuda demais, tanto na velocidade de rush, tá E você utiliza aquela cura lá, aquela aura dele lá Topzera demais, então vai botando aquele like, se inscreve no canal E eu ainda vou jogar ele pro nível máximo galera Então vamos lá, vamos clicar aqui em comprar aqui pra gente, pô, ser rápido, é uma brincadeira aqui Ele tá na promoção, repara que eu tô com 401 diamantes Ó moleque, tá sentindo energia 401 diamantes, ele tá custando aqui galera, ó 399, eu tenho esse cupom de desconto aqui, mas não dá o meu cupom de desconto Parece que só em compras acima de 500 diamantes Então vamos lá, belezura parceiro Vamos equipar rápido aqui essa criança galera, ó Hahaha moleque Vai ser com essa mesma roupa do jeito que ele veio aí A gente vai tá utilizando aquele aqui de boa, de boinha, tá galera Vamos lá agora, vamos bruscar, upar ele pro nível máximo hein galera Vamos lá, vamos lá, deixa eu ver assim, vamos coletar aqui ó Opa, 3 pedrinhas aqui ó, show de bola Beleza, isso aí galera, isso aí ó Vamos lá em cofre né, acho que é cofre né Vamos ver, é, caixa aqui ó, outros tá galera, outros Nós temos aqui ó, escolha um personagem em suba de... Para o nível 8, para instantaneamente Você receberá recompensas aqui ó, tá galera? Vamos ver se utilizar aqui ou se eu vou no personagem Acho que eu vou no personagem pra evitar qualquer tipo de erro Então galera, já estamos aqui na área dos personagens aqui ó, beleza? Ó, dá pra gente colocar o gelotezinho aqui Só que a gente gasta né, pra colocar o gelote Deixa eu ver aqui ó Ó, 2 mil diamante, é, 2 mil Eu não vou gastar, tá galera? Eu não vou gastar nada, eu vou ficar só com ele aqui Vamos em cofrezinho aqui ó, vamos em outros Repara aí galera, que eu tenho esse aqui ó De nível 8, beleza? Nível 8, tá galera ó Tenho esse de nível 6 Ó moleque, nível 4 galera, nível 4 Próximo que eu comprar, eu já vou gastar um nível... Nível ser nele ó Escolha um personagem e suba para o nível 8, instantaneamente Você receberá a recompensa do nível máximo Vamos botar aqui o Zara aqui ó Show de bola rapaziada Vamos clicar aqui no aloque aqui Tenho certeza aqui, vamos botar um Zara aqui Agora o bicho vai pegar Agora o bicho vai pegar Essa parada mesmo, beleza? Nosso personagem tá no nível máximo aqui ó Nível 8 galera Ó level de habilidade nível 6 tá E o aloque nível 8 Ih moleque, aqui ó Não possui um obter aqui ó Pacote mestre Vamos ver aqui Se tem que pagar alguma coisa Ah, tem que comprar né Nada é de graça nessa vida né parceiro Vamos lá galera, vamos lá Agora o que a gente vai fazer aqui galera Não vamos partir para a jogatina Não vou botar nenhum outro personagem aqui tá Só os próximos que eu comprar, beleza? É rapaziada, vamos lá Vamos testar aloque Vamos testar aloque Ver se bichinho tá bom Qual vai ser? Vamos puxar pra onde? Direita? Vou pra direita Vambora Fui direita Vamos jogar juntinho Já tá geral invadindo o fileiro? Ah, eu tava ajudando o cara Atirando aqui embaixo aqui Mas o outro fugiu Ah, tem outro aqui É ó Ai, tomei muito Vou curar Tirei muito dele também Tomei Rapaz Ah, tem um aqui atrás Eu pensei que os caras Tava tudo lá em cima Nossa, mas tirou Faz muito de mim aqui Essa vai ser difícil Só tá tu vivo aí Ah, tu tá aí embaixo Então tá bom Tô indo também É, mulher Caiu Já tem um cara ali Já me deitou Porra, por isso que de carão assim É foda Já era Então dá pra vir aqui Tô indo Tô indo Tô no coverzinho aqui Show Isso aí Vou curar também Pô, é só nós, velho Cura aí Cura Será que ela tá atirando? Não sei se você já me viu Vamos ter que pegar um coverzinho aqui Porque aqui eu não tô vendo ninguém Desceu um aqui, ó Pode curar, velho Minha vida é baixa Deitei um Tá aqui embaixo Aqui, ó Achei Boa Pegou ele ali embaixo ali, né? Peguei ele Aí, show Enchei Ó, dei capa no um Aí, tô tirando a parede Capa no outro Opa Boa Tô morando de costa? Não, também de lado Ele Pelinha aqui Ih, tá procurando esse cara É, mas dois morreu Não, só um morreu Vamos botar aqui Granada Deitei Passou aí, volta Passou aí Cuidado Boa, garoto Não Isso aí, rapaz Não O cara vai curar a minha kill Vai morrer Tá maluco Aqui, ó Deitei Já era Tem dois aqui, ó Tem dois aí Deixa eu secuar Recua aqui Recua Recuar Aí, ó Passou pra aí, bau Tô curando Tô curando Beleza Show de bola Não deixa passar pra esquerda, não Tá Ó, entrou aqui na casa Tá aqui os dois Tô vendo Aí, tomei nas costas Hum Ah, não deu, mano Caraca Aí, complicado Tomei nas costas Vai roxar aí você? É Deixa eu ver Aqui, ó Filho de uma senhora Cadê? Vai lá, hein Hum, deitou Ah E aquele mesmo lá Que tava por último Tá ligeiro Tem um lá em cima Tá embaixo Esse lado Não, tem um em cima Do telhado aqui, mano Tá Tem granada não? Tem não Aí, trouxe Ó, foi que caralho Que matou Tem granada Ele vai jogar granada aqui Jogou Cara, cacau Do lado de cá Que isso, hein? Ah, filho Eu vou te sapecar Vou comer teu Com maionese É Ah, doido Parece só você Tô vendo eles Tá vindo aí Tá vindo aí, ó A esquerda E essa outra É outra Nossa senhora Ah A sensibilidade Eu joguei a granada O gelo O meu gelo Travou a granada Pro meu lado de cá E eu corri pra lá Aí, ó Aí, ó Cara Deitei Deitei Tem que finalizar logo ele Deitei Tem que finalizar logo ele Tão de Boa, boa Eles estão lá no prédio Lá no prédio Lá em cima Ah, eu tô sem granada Deitei um lá em cima Eu vou por aqui Vai salvar, velho Ah, lá Lá é a sinistra Chegou granada Sacou gelo aqui Eu tô sem granada Ah, os três aí dentro Eu vi dois, né Tapateando Pô, o cara salvou Minha kill É Faltar nós dois, hein Val Consegui voltar pra cá Oi Ih, ela bugou tudo Tem um cara em cima Do telhado, Balta Em cima do telhado? É, eu ia matar ele Mas bugou aqui, mano Eu tô esperando Aqui a vida Tomou muito Já era Vai morrer lá em cima Eu já deitei o puto Isso aí, ué Consegue juntar pra cá, Balta? Eu tô perto assim, mano Só que eu tô com ovo aqui No telhado Lá de cá Beleza, beleza Eu quero ver Se vocês vão sair, entendeu? Que nada Se sair dali E pegar eles Eles vão ter que sair Bota a cabecinha aí, rapaz Se o gás vai fechar Ele vai ter que sair Eles vão fazer um morrer lá dentro Ah, tá aqui embaixo Chegou a granada Aí, ó Deitei esse aqui O outro tá aí no gelo Ah, me vi pro garra É malandro Porra, aí eu deitei o outro ali Caraca Mas jogamos bem, mano Jogamos bem Essa foi top Ah, o Alokzinha É cara de pescoço Ainda não ativei ele Com frequência Mas já Já deu uma ajuda Azazinha aí, né Eu, meu filho Ai